Muito obrigada. Perguntava-lhe também o seguinte, a Lei de Bases da Saúde, como bem sabe, prevê como fundamentos da política da saúde, e passo a citar, a igualdade e a não discriminação no acesso a cuidados de saúde de qualidade em tempo útil, a garantia da equidade na distribuição de recursos e na utilização de serviços e a adoção de medidas de diferenciação positiva de pessoas e grupos em situação de maior vulnerabilidade. No entanto, situações como a que presenciámos em 2019, em que os hospitais do SNS não disponibilizavam determinados medicamentos oncológicos aos doentes, trouxeram a premissa da equidade à ordem do dia com a administração deste medicamento, deixando muitas dúvidas aos portugueses. Aliás, o jornal público, na edição de 7 de setembro de 2019, com o título Infarmed recusa tratamento inovador contra cancro, denunciam médicos, portanto tem aqui o extrato do jornal, dava nota desta situação. Isto foi também noticiado pelo Expresso, que referia que por não haver risco imediato, mas apenas risco de vida, medicamentos inovadores, capazes de atuar na evolução de cancros da mama, pulmão, próstata ou melanoma, estavam a ser recusados a centenas de doentes pelo Infarmed. Estavam em causa, ao que noticiava o Expresso, 5 fármacos que já tinham sido aprovados nessa data em dezenas de países, tais como a Alemanha, a Áustria, a Grécia e o Luxemburgo. Esta notícia referia ainda uma denúncia do Colégio de Oncologia à Ordem dos Médicos, sobre as avaliações preferidas pelo Infarmed, que, passo a citar, tem negado no contexto do SNS, o acesso à medicação, com efeito comprovado na diminuição da recidiva ou no aumento da probabilidade de sobrevivência. Ou seja, há aqui um grande desafio subjacente no acesso à inovação e à equidade de acesso. Sr. Doutor, pergunto-lhe, não estaremos nesta situação que nos traz aqui perante uma situação de iniquidade? Foram cumpridos os pressupostos previstos na Lei de Bases da Saúde? Ou seja, no seu entender, foram cumpridos os fundamentos da política de saúde previstos na lei?